Último comando de fora de forma Comandante do CTRN executará o último comando fora de forma dos novos soldados da PMBA Senhores soldados, os que confiam no Cial são como os monstros de Cial Não se abalem, continua firme para sempre Que Deus continue abençoando os senhores e protegendo na missão de bem servir baianos e aqueles que visitam o nosso estado Senhores soldados, fora de forma Vai ligar Brasil Aplausos